e salve rapaziada tranquilaço com você fazendo mais um vídeo sensacional aqui no nosso queridíssimo canal galerinha hoje é o seguinte cara estou aqui dentro do all star story defense porque no vídeo hoje rapaziada cara e eu vim aqui falar para vocês sobre o novo buff de um personagem aí meus amigos que vocês gostam demais cara e toda vez que tem o update do all star zão vocês ficam perguntando se ele vai voltar aí né cara por banner estou aí me referindo do um dos personagens metas aí para poder fazer modo inf modo raid modo história então antes de eu falar para vocês aí quem é esse personagem aí e tomou um buffzão aí meus amigos quebrado peço para você aí já deixar o like nesse vídeo se você também é novo cara se inscreva ativa o sininho para não perder mais nenhum conteúdo porque é live vídeo shirt todos os dias então conta aí com sua ajuda para o canal continuar cada vez mais crescendo beleza então vamos lá rapaziada cara o personagem que eu estou aí me referindo que tomou um buffzão aí gigantesco é nada mais e nada menos e o meu personagem mais quebrado aí de todos né pessoal o metal cooler cara sim o metal cooler rapaziada ele tomou em um banho fizinho cara só que eu acho que muitas pessoas aí não perceberam aí nessa última update que teve meus amigos e eu vou estar mostrando para vocês aí qual que é esse banho misterioso aí que o metal cooler tomou só que vão ter que partir lá para o treinamento para poder vocês verem certinho aí qual que é esse banho misterioso que esse personagem quebrado aqui tomou beleza 2000 anos depois tá prontinho pessoal já estou aqui no modo treinamento então vamos lá rapaziada ó eu vou eu vou tá colocando aqui o metal cooler e eu vou tá explicando para vocês qual que é esse banho misterioso que ele tomou cara beleza eu já tinha percebido isso aqui aqui pessoal há um tempinho aí atrás só que hoje cara eu resolvi trazer para vocês porque eu acho que muitas pessoas aí não perceberam isso cara beleza mas se você já percebeu e sabe qual que é esse banho fizinho já comenta aí nos comentários fechou então vamos lá rapaziada ó eu vou para ele aqui até a habilidade dele beleza ó então vamos lá ó pia que ele até a habilidade dele aí né que ele clona vai botar os bichinhos beleza então vamos lá galinha tá beleza né tá batendo aqui 400k aí normalzinho né tá tudo bonitinho aqui ó e bolinha dele só que aí pessoal que acontece ó eu vou tá soltando aqui os pôr nizinho aqui né pessoal soltei aqui os pôr nizinho aí eu vou ter que colocar mais um aqui ó eu vou para ele aqui também beleza ó e vou soltar mais um pôr nizinho aqui tá beleza ó tá saindo aqui bonitinho os pôr nizinho né lá ó ó saiu aqui os pôr nizinho bonitinho né vou ter que colocar aqui no automático né para ficar saindo vários dele beleza só que aí pessoal é que a magia vai acontecer agora meus amigos fica vendo ó vou spawnar aqui os bichinho vou colocar vários vários e vários tá lá pessoal vocês estão vendo que o metal cooler tá dando normal né pessoal presta bem atenção aqui agora rapaziada eu vou colocar aqui ó no 2x ó coloquei no 2x ó ó se já perceberam a diferença né rapaziada ó se já notaram um pouquinho de diferença né ó vou trabe de nó coloquei no x ó coloquei no 2x 3x agora ó ó agora rapaziada eu vou colocar no 3x e olha só o que vai acontecer cara ó coloquei no 3x olha só a velocidade dos clonizinho rapaziada tá muito rápido agora cara olha isso daqui para os clone os clonizinho tá correndo muito 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 rápido rapaziada então assim cara isso ficou muito muito bom agora porque porque antigamente rapaziada para quem utilizava muito metal cooler percebia que toda vez que você colocava no 3x o metal cooler né o clonizinho do metal cooler ele não ficava rápido tá pessoal ele não ficava rápido ele continuava na mesma velocidade do 1x só que agora eles arrumaram isso daí pessoal então toda vez que você coloca no 3x automaticamente ele acelera a velocidade dos clonizinho do metal cooler tá pessoal inclusive isso não é só com metal cooler isso funciona com qualquer outro personagem de sumo tá pessoal funciona 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 com a isen funciona com o barba branca cara qualquer personagem aí que tenha o sumo ele vai ter a velocidade aumentada pessoal então cara ficou muito quebrado isso aí agora né porque além de além de um clone ser muito quebrado ele basicamente aumentou aí a velocidade de tá terminando muito mais rápido as partidas né pessoal porque antigamente quando como não funcionava essa questão do 3x nos personagens de sumo agora que funciona cara ficou muito quebrado rapaziada muito mesmo então basicamente o metal cooler e né cara que já era um personagem extremamente quebrado né cara ficou mais quebrado ainda não só metal cooler mais como seca o próprio a isen esses personagens ficou muito mais quebrado agora com essa mudança né pessoal no 3x aí porque agora afeta aí a velocidade das clonagem beleza mas comenta aí pessoal você sabia desse nessa mudança aí né cara na questão dos clone com a velocidade da partida comentem nos comentários se você sabia e se você não sabia cara comenta aí se eu acho que ajudei aí a você tava voltando a utilizar o metal cooler né cara porque basicamente isso aqui é muito quebrado tá pessoal muito quebrado mesmo e ajuda muito aí a tá terminando a partida muito mais rápido beleza então isso aí pessoal isso aqui é o bofizinho misterioso né que acabou tomando aí o metal cooler né cara não só metal cooler mas outros personagens também isso aí pessoal ficando por aqui até o próximo vídeo e fui